O filósofo grego Plotino, por volta de 230 anos depois de Cristo, ele dizia, os homens esqueceram aquele que desde o início desejam e por quem ainda anseiam. Esse anseio de retorno ao nosso estado original, que é felicidade, ou seja, a ausência da inquietação do contraditório fluxo mental, emocional, sensorial, que se manifesta desde a mais tenra idade, é também retratada na parábola cristã do filho pródigo. Plotino chamava a recuperação da consciência de que somos a incondicionada consciência única, a primeira e única realidade, e não o corpo finito ou os passantes pensamentos, emoções e sensações, ele chamava de o voo do solitário para o solitário. Na espantosa e extasiante percepção da verdadeira realidade, toda a dramaturgia da existência se revela como a única, serena e amorosa realidade. Quem vivencia o assombro, o benéfico estupor, o deleite e a beleza da incondicionada consciência única, que é o seu incondicionado estado de ser, não tem como não sentir o desejo de se estabilizar nessa qualidade de ser. E ele ri de seus antigos objetivos e despreza muito do que antes ele cultuava. O estado de ser intocado pela inquietude do fluxo mental e emocional está presente apenas para aqueles que estão fartos de um viver que é percebido como rotineiro, entediante, vazio e ilusório. A verdadeira realidade não pode ser percebida pelos sentidos condicionados, mas só no estado incondicionado de ser, o qual é dotado de um poder superior de atenção. Quem percebe a verdadeira realidade de si mesmo, experimenta um deleite, uma alegria e um assombro incontavelmente superior ao anteriormente experimentado. A percepção da verdadeira realidade, ou, em outras palavras, de nossa exata natureza incondicionada, não afetada pelo fluxo mecânico e não solicitado de pensamentos, emoções e sensações, está naturalmente presente para qualquer indivíduo que anseie por ela, estando ela igualmente acessível em todos os estados de consciência. A recuperação da compartilhada doença mental e emocional ocorre pelo despertar do indivíduo como a verdadeira e única realidade, em vez de vê-la como um sujeito que a percebe como um objeto. Esse despertar transcende a graça de todos os níveis de experiência estática. E a realidade é que a consciência que somos não está limitada ao corpo, e sim o corpo está dentro dela. A consciência não está dentro de qualquer ser ou fenômeno, mas todo ser e fenômeno estão dentro da consciência que somos. Enquanto a observação passiva, não reativa, não alcança um poder superior de atenção, capaz de penetrar de imediato a natureza intrínseca da consciência, permanecemos afetados pela inquietação do contraditório fluxo mental e emocional que impede a percepção da verdadeira e única realidade. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? E aí Inscreva-se